Oi, aqui é a S.S. Simps e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de cabelos MaxiMatch pra crianças femininos. Se vocês quiserem que eu traga masculino, é só deixar aqui nos comentários, mas esse é só feminino. Mas antes de eu começar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Deixe seu like se você gostou dos cabelos. E ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Eu tô sempre trazendo vídeos de conteúdo personalizados, de mods. Então já se inscreve aí pra você não perder nenhum. E também me segue lá no Instagram, arroba S.S. Simps, lá eu posto várias coisas sobre The Sims. Vários memes, enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de cabelos. Eles são os meus queridinhos, são assim, achados. Porque é muito difícil você achar cabelos infantis, MaxiMatch. Então assim, eles fazem parte do meu coração. E tem mais de 50 cabelos aqui. Então se você tá procurando cabelos bonitos, compatíveis com o do jogo, né? Que são no caso de MaxiMatch. Fica no vídeo pra você ver o resto. E eu vou deixar todos os links na descrição pra vocês conseguirem baixar. Então gente, vamos lá. Esses aí são os cabelos queridinhos da minha vida, como eu falei pra vocês. Porque eu acho muito difícil encontrar conteúdo personalizado pra crianças. No geral mesmo, assim, cabelo, roupa, acessório. Eu passei muito tempo usando o conteúdo personalizado só pra jovem adulto, idoso, adulto. Porque eu achava muito difícil de achar. Tem um vídeo aqui no canal que são cabelos MaxiMatch pra bebês. Mas assim, crianças eu nunca achava nada. Então esses aí eu fui pegando de alguns sites, alguns criadores diferentes. E fui juntando. E assim, eles são perfeitos, né? Por nada não. Mas olha esses cabelos, são muito bonitos. E por isso que eu decidi compartilhar ele com vocês. Agora eu vou falar sobre como baixar e colocar no seu jogo pra dar certinho. Na tela, como vocês estão vendo, eu coloquei o nome de cada cabelo. E na descrição, onde tem o link que eu disponibilizei pra vocês. Do lado tem o nome também. Então, por exemplo, se você quiser esse cabelo Joyce Hair. É só você ir na descrição e achar o Joyce Hair. Clicar no link. E aí você vai conseguir baixar. Pra baixar, você vai clicar no link que tem na página. Pra conseguir fazer o download. E ele vai pra sua pasta downloads do explorador de arquivos do Windows. Na pasta downloads, você copia ou recorta. Tanto faz. Eu sempre recorto, mas assim, é indiferente. Você vai conseguir dos dois jeitos. Vai na documentos. Electronic Arts. The Sims 4. Pasta Mods. E cola na pasta Mods. Só isso. E depois, se você já tiver conteúdo personalizado. Ele já vai estar habilitado no seu jogo. E é só isso. Mas se esse for o primeiro conteúdo que você tá baixando. Você tem que habilitar no jogo. Naqueles três pontinhos lá em cima. Você consegue habilitar os conteúdos personalizados. E aí é só isso. Vai estar perfeitamente no seu jogo. Pra vocês aproveitarem. Porque é cada cabelo lindo. Eu fiquei apaixonada pra fazer a capa desse vídeo. Que eu tive que escolher alguns. Que eu achava mais bonito. Eu fiquei super na dúvida. Porque pra mim, todos são muito, muito lindos. Mas acho que meus preferidos são os que tem tranças. Todos que tem trancinhas. Eu acho muito lindo. Porque é muito cuidado pra fazer esses que tem trancinhas. Acho que são os mais difíceis, né. Eu não sei. Eu nunca criei um conteúdo personalizado. Mas pelo que a gente vê, assim. Acho que são os mais difíceis de fazer. Porque tem toda uma textura e tal. Bonitinho. E também, outra coisa que é importante falar. É que tem alguns cabelos que tem os acessórios. Trancosinhos. Ou arco. Ou uma xuxinha. Tipo, esse cabelo que tá aparecendo. Ele tem xuxinha. Em alguns links. Vão ter esses acessórios pra você baixar. Eu baixei de alguns. Teve um com tic taczinho. Acho que é um coquezinho. Que tem um tic tac na franja. Que eu baixei e mostrei pra vocês. Não sei se dá pra perceber. Porque é bem rápido. Mas tem alguns que dá pra baixar. E no link que tá na descrição. Vai ter o cabelo. E o acessório. Se o cabelo tiver acessório. Vai tá no mesmo link. Então é só baixar no mesmo link mesmo. E gente. Eu quero saber se vocês gostam. Que eu traga conteúdo personalizado aqui. Porque eu gosto muito de trazer. Eu gosto muito de procurar. E toda vez que eu começo. Um save novo. Um jogo novo. Comigo. Ou aqui no YouTube mesmo. Eu sempre gosto de baixar. Novas pro jogo não ficar aquela mesma coisa. A mesma coisa com mods também. Eu gosto muito de baixar mods. Porque eles dão total diferença no jogo. Parece que é outro jogo. Eu trouxe aqui no YouTube. Três mods. Que eu uso sempre. Que eu não vivo sem. Que são. MC Command Center. UI Sheets. E Slice of Life. Então tem um vídeo aqui. Não sei se é o último. Ou penúltimo. Mas enfim. Tá aqui no canal. Um vídeo sobre esses três mods. E eu expliquei um pouquinho também. Mostrei um pouco das minhas configurações. Que eu uso principalmente no MC Command Center. Porque ele é gigantesco. Mas é isso. É muito bom você baixar coisa nova no seu jogo. Pra você não enjoar. Isso tanto pra roupas e cabelos. Quanto pra mods também. Mas é isso gente. Tá chegando no final do vídeo. Eu quero pedir pra. Se você não for inscrito aqui no canal. Já se inscreve. Deixa seu like. Por favor. Que isso me ajuda demais. E ativa o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo. Tem série aqui. Tem eu mostrando. Conteúdo personalizado. Mods. Tem várias coisas muito legais. E eu tenho certeza que você vai gostar. Muito. Mas é isso. Então. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.